Doutor, fiz bariátrica e minha vitamina B12 não sobe. Gente, a bariátrica tem uma particularidade, tá? Você perde na hora que, dependendo do tipo de cirurgia, quando é aquela uma que tira um pedaço do estômago, e a maioria delas você reduz, a área que você perde é exatamente onde absorve a B12, tá bom? A B12 é uma vitamina que a gente não consegue adquirir, principalmente, a gente só consegue adquirir principalmente de carne, tá bom? Então, o pessoal que é vegano, o pessoal que é vegetariano, e quem fez bariátrica, precisa repor B12. O que acontece é que a B12 que a gente tinha antigamente, era praticamente só injetável. E a B12 injetável intramuscular, ela dói igual o vasodacil, ou um pouquinho mais. Então, normalmente, o bariátrico só tomava uma vez. Aí ele fica com aquela cara amarela no ano seguinte, porque B12 baixa da anemia, uma anemia que chama megaloblástica. Se você repõe, não tem isso aí. E como é que faz? Tem medicação oral também, doutor, da B12? O cara já tem bariátrica, não vai absorver. Então, como é que faz para absorver? Tem que tomar injetável mesmo. Só que agora, hoje em dia, a gente já tem venosa. Então, você pode tomar essa vitamina, a gente tem na clínica, vocês procuram uma clínica que tem injetável, e você vai tomar B12 na veia, a cada seis meses, você que tem bariátrica. Procura seu médico, procura um médico, prescreve. Toma sua B12 a cada seis meses e você não vai ficar com aquela cara amarela de quem fez cirurgia bariátrica. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, siga para mais vídeos.